Isso aqui é tão puro quanto a neve. O moonshine nos Estados Unidos é um grande negócio. Delicioso. Alto teor alcoólico, baixo custo, sem impostos e ilegal. A gente está desobedecendo uma lei federal. Seja proveniente dos bosques. Aqui tem moscas e outras coisas. Ainda está com cheiro de alvejante. Ou de produtores de ponta. A gente está nativo o ano todo, faça chuva, faça sol. A gente é como o correio. Não tem como se esconder da lei. Pro chão! Pro chão! Ou dos malandros da cidade que tentam interferir. Vocês são uns imbecis. Isso é gostoso e barato. Mano, é tão suave que ele nem fala o que ele põe aqui dentro, tá ligado? Underworld. Os Malefícios do Moonshine. Versão Brasileira Centauro. No coração dos Montes Apalaches, é o primeiro dia da temporada de fabricação de uísque para um produtor de Moonshine. Muita gente diz que a bebida deles tem 180 de álcool, mas na verdade não passa de 100. Rusko, produtor de Moonshine. Durante seis meses por ano, Rusko trabalha em minas de carvão. No restante do tempo, ele ganha a vida agindo fora da lei. É ilegal fazer bebidas sem a permissão correta. A gente está procurando um lugar para se estabelecer esse ano. Só que esse é o jeito mais fácil de descer o rio. Tem menos chance de esbarrar em alguém. Beleza, a gente está se aproximando do local. Do primeiro local que eu quero checar. Quando chega a primavera, Rusko vai para espaços abertos, viajando de canoa até áreas remotas longe de quaisquer trilhas. Se embora. Ele mantém a arma por perto. Aqui a lei não é o único perigo. Cuidado com as cobras. Eu já vi algumas esse ano. Eu estou procurando um bom lugar com cobertura. Aqui parece ser bem plano, então a gente vai ter que andar muito para achar um local decente. Rusko precisa de dois elementos-chave para uma operação bem-sucedida e lucrativa. Descrição e água. Parece que temos um bom suprimento de água. Está bem fria. Vai servir bem para a destilaria. A água é essencial para a fabricação de moonshine e para o resfriamento de uma destilaria. Acho que encontrei o que eu estava procurando. Tem bastante cobertura aqui. Dá para ver se alguém se aproximar. Tomara que a água daqui seja boa, com baixos níveis de pH. A água acídica é melhor para a fabricação de moonshine. Mas Rusko está longe de conseguir algum lucro. Antes, ele tem que trazer seu equipamento para cá. De agora em diante, eu vou precisar trazer a merda toda para cá. Vou fazer uma cobertura com alguns galhos de árvores. Sei lá, é proteção extra. Nunca se está protegido demais. Eu acho que vamos ficar bem nesse buraco. Eu acho que as últimas pessoas que passaram aqui eram índios. Rusko descobriu o esconderijo perfeito dentro do tradicional coração da produção de moonshine, o sul dos apalaches. Álcool proibido é produzido no sul. E a 1.100 quilômetros ao sudoeste, em Holmes County, no Mississippi, uma unidade especial da polícia faz linha dura com produtores como Rusko. Tá legal. Quem está querendo ser o próximo? Estes agentes da lei são parte do controle de bebidas alcoólicas do Estado. Eles reforçam as leis contra o moonshine e caçam quem o fabrica. Tudo bem. Vamos fazer uma rápida oração antes do trabalho. Querido Deus, eu peço que esteja conosco hoje e obrigado por sua proteção. Esteja com todos e mantenha-os a salvo em nome de Jesus. Amém. Tá legal. Cuidado, hein, gente? Rusty Hannah, chefe de equipe do ABC do Mississippi. Podem até ser gente boa, mas continuam criminosos. Rusty Hannah passou mais de 30 anos no ABC procurando e destruindo destilarias ilegais. Hoje vamos executar um mandado de busca a um conhecido produtor de moonshine. Os agentes receberam uma denúncia. Recebemos a denúncia de uma destilaria de uísque em algum lugar próximo a esta casa. Você é o responsável aqui? Não. Venha comigo. Tudo bem. Tem alguém na casa, amor? A casa está limpa. Você não está sendo preso nem nada disso. Só vai ficar aqui para sua segurança, tá bom? A casa está limpa. Então Rusty se concentra nas outras construções. Estamos nos espalhando um pouco. Queremos ver se conseguimos encontrar pegadas ou alguma coisa assim que leve a uma destilaria. Olha só, tem bebida naquela geladeira ali. A pessoa que é pega pela primeira vez com moonshine pode ficar até três meses na cadeia. Isso é o uísque? O uísque. Mas eles estão procurando mais do que apenas algumas garrafas de uísque. Então os enormes tanques de combustível no fundo da propriedade chamam a atenção de Rusty. Quer dizer, tem um, dois, três tanques de butano para uma casa tão pequena. Ele está usando a maioria disso, provavelmente para cozinhar uísque em algum lugar. Está enchendo as garrafas e levando-as para onde estiver a destilaria. Rusty está disposto a fazer um trato com os donos da propriedade se eles revelarem onde fica a destilaria. Se vocês nos ajudarem, podemos ajudar vocês. Eu não sei de nada. Você não sabe nada, sabe? Eles não estão cooperando. Eles não sabem nada. Eles são um tipo de pessoas muito exclusivistas. Esses caras não falam. Ele diz que não conhece o cara que compra dele. Ele é um cara misterioso. Mas Rusty não se detém. Ainda não encontramos o estoque. E esse não seria um mau lugar para se esconder uísque. Com mais de 30 anos de experiência, ele não demora muito para localizar algo diferente. Tem muito movimento aqui. Andy, o que aquilo está fazendo parar dali o tempo todo? Eu vou ver. Pronto. O porta-malas está cheio de garrafas de alvejante. Ali tem um galão de uísque. É. Está bem fedido. E alguns ingredientes misteriosos. Parece fruto, eu acho. Ah, sei lá. Ah, eu não sei não. Está na hora de garantir que essas garrafas não sejam usadas novamente. Esse moonshine é de baixa qualidade. Pode até matar. A equipe de Rusty precisa tirar essa gente de cena. Isso se eles conseguirem encontrar a destilaria. Esse é uísque para a classe social mais baixa. A mil e trezentos quilômetros dali na Virgínia é manhã de domingo. Dá a dose dessa merda aí. É aqui que o moonshine vem parar. Em um lugar sem licença também conhecido como Junk Joint. Domingo especial. Frango frito e moonshine. Shotgun é dono de um local onde se vende moonshine, longe dos locais mais populares. Esse aqui é meu Junk Joint. Eu tenho muitos amigos e eles vêm aqui. É o espírito de um Junk Joint. Capricha aí. Junk Joint. Local no interior para beber e jogar. Moonshine, isso vai direto para o cérebro. É isso que a gente faz. Direto para a cabeça. Cacete, eu já me bebe, hein? A saúde da casa. Shotgun compra moonshine por galão e vende por dose. Essa dá boa. Eu cobro pela dose. A pessoa tem que comprar uma dose de dois dólares e eu encho até a boda. Saúde. Pessoas como o Short preferem moonshine a bebidas legalizadas. O melhor moonshine é feito na vestida. Número um, primeira linha. A gente chama de primeira linha. Bebida legalizada não é boa. Ataca o coração, dá doença. Bebida de milho mata todos os germes. É um antibiótico. Faz bem para o corpo. É por isso que eu bebo. Eu acho assim que a gente devia ir. A gente tem que afogar as mãos. A gente não vende bebida legal. Só toma. Esse tipo de bebida vem dos brancos. Os negros não produzem mais moonshine. A gente tem que comprar de branco. E existe uma razão para o bar de Shotgun estar lotado num domingo. Hora boa para mexer com bebida de milho enquanto o pessoal está na igreja. Se quer mexer com isso, faz no domingo de manhã. Os abelhudos estão todos na igreja. Domingo devia ser dia de descanso, né? Todo mundo está na igreja. Eu devia estar lá também. Mas eu tenho alguns pedidos para despachar. As pessoas estão esperando o tempo todo. Nas montanhas, os clientes de Roscoe o estão mantendo ocupado. Pode separar aquilo para mim? Tudo bem, Bruno. Ali onde os dois riachos se encontram. Hoje, ele e o amigo estão começando o longo processo da fabricação do moonshine. Meu ajudante veio hoje. Então, isso vai deixar meu trabalho bem mais fácil. Vou preparar um fogão dos pequenos para poder começar a esquentar a água. Eles precisam de muita água para esse primeiro estágio de produção. Precisamos de pressão descendente. A destilaria tem que ficar no alto, senão a água não flui. Temos água. É hoje que a mistura vai começar. Mistura. Um composto feito de farinha de milho, açúcar, levedura e água que fermenta para produzir álcool. Esquentamos a água porque a gente está usando água do rio. Isso esteriliza a água. A água tem que estar aquecida para que todos os seus ingredientes se dissolvam juntos. O açúcar é um ingrediente muito importante. Roscoe passou muito tempo aperfeiçoando sua receita. Meu pai me ensinou como começar. Ele me ensinou bastante para eu me meter em problemas. Foi um método de erros e acertos até eu descobrir o que funcionava melhor para mim. E quando eu descobri, eu parei por aí. Agora eu vou misturar a farinha de milho. Ela dá aquele sabor ótimo de uísque. A mistura também pode servir como uma guloseima apetitosa para alguns moradores da área. Tomara que nenhum urso sinta esse cheiro e queira se aproximar para experimentar. Ele pode até ser nocauteado. Isso seria catastrófico. Te vejo em um minuto. Caramba, isso aqui está uma delícia. Está perfeito. A levedura é um ingrediente muito secreto. A adição de levedura acelera a transformação do açúcar em álcool. Mas como todos os fabricantes de Moonshine, Rosco mantém os detalhes de sua receita em segredo. É só colocar a tampa e beleza. Rosco precisa esconder bem sua mistura e torcer para que as noites frias não estraguem a fermentação. Isso é só uma segurança extra e controle de temperatura. Eu vou colocar essa lona. Pronto. Aí sim, agora a mistura está pronta. De uma única vez, este barril de mistura pode produzir 12 galões de Moonshine e um lucro de mil dólares. Mas levará três dias para que Rosco possa retornar para a segunda fase da fabricação, a destilação. Vamos continuar na escuta. Qualquer novidade, informe. Se vir pegada, chame a gente. Pode deixar. Há 1.100 quilômetros ao sul, no delta do Mississippi, Rusty Hannah e seus agentes de controle de fabricação de bebidas ilegais continuam sua busca por uma operação de produção de Moonshine bem escondida. Encontramos um cercado para porcos aqui. E tem um barril onde tinha mistura e que agora está alimentando os porcos. Olha o bacon. Vamos dar uma olhada. Tem centeio e feijão de limba misturados aqui. Isso era a mistura da qual eles fizeram a bebida. Vou dar uma olhada ali. Mas não está mais tão forte para a produção de mais uísque. Então eles estão dando para os porcos. Ele está produzindo mais mistura do que o suficiente para alimentar esses porcos. Outro sinal revelador de que há uma destilaria em operação por perto. Então Rusty tem um golpe de sorte. Chega uma ligação de um grupo de busca. Eles fizeram uma grande descoberta. Vocês vão trazer a bebida para cá? É, eles acharam a destilaria. Acharam onde? Isso, eles vão me passar as informações. As pegadas estão atrás da casa e vão até os fundos. Entendido. Nós já vamos chegar ao local. Parece um barril de seis. É um barril de seis. Localizaram uma destilaria aqui no bosque. E nós vamos lá para ver a operação na ativa. Mas para fazer uma prisão, Rusty terá que pegar os fabricantes de bebidas em flagrante. Os agentes da lei do Mississippi tiraram a sorte grande no coração do bosque. Uma destilaria de moonshine em funcionamento. Nossa, isso é ótimo. É uma importante operação com seis barris que os criminosos abandonaram pela metade. Tinha um veículo branco saindo quando chegamos aqui. Eles estavam olhando no retrovisor, vendo vocês entrarem e pensando, Nossa, eu tive sorte. Esta destilaria é nojenta. Isso é o que chamamos de uma destilaria muito primitiva. A maioria das pessoas não as constrói mais em bosques. Mas nessa área, nessa área rural onde estamos, elas são bem comuns. Ratos, ratos. Opa, tem rato aqui. O ABC do Mississippi fecha cerca de dez destilarias em bosques por ano. Estes são os barris de mistura. Dá para ver que tem até mosca dentro. Não é nada higiênico. Pode ter guaxinins, qualquer tipo de animal. Estamos no meio do bosque. Como o cheiro é doce, às vezes os animais se sentem atraídos. O produto é carbo e eles não querem jogar fora. Então eles tiram um animal morto de dentro, peneiram um pouco a mistura onde ele caiu e continuam o processo. Dá uma cheirada. Está cheirando alvejante dentro. Esses caras usam qualquer coisa onde esse uísque possa ser guardado. Alguém vai querer beber isso? Esse cara deve conseguir produzir 50 galões de uísque por semana. Ele deve estar tirando uns 700 dólares por semana, fora as despesas. Mas eles precisam pegar os fabricantes de Moonshine em flagrante para processá-los. Então hoje só resta uma coisa a fazer. Por hoje chega. Vamos destruir tudo aqui para que eles não possam reutilizar nada. Vamos, você parece uma garota. Apesar da péssima qualidade, Rusty sabe que tem um mercado pronto para este produto. Tem uma certa parcela da população que tem uma demanda por isso. Eles querem Moonshine. Você pode comprar Moonshine legalizado, que não seja uísque velho numa loja. Mas eles preferem Moonshine ilegal, com alto teor de álcool e... Eu não sei porquê, a não ser pelo preço. Um galão de Moonshine custa apenas 30 dólares. Rusty e a equipe dele desativaram essa destilaria por enquanto. Mas desde que a demanda permaneça alta, até os piores produtores de Moonshine permanecerão no negócio. E essa é uma má notícia para os clientes. Quem faz isso para ganhar dinheiro, não liga para o controle de qualidade e vende essas bebidas para pessoas que não conhecem. Dr. Christopher Holstegg, toxicologista da Universidade da Virgínia. O Dr. Christopher tem um interesse especial em Moonshine e seus possíveis riscos à saúde. Suas descobertas mostraram que muitos dos produtores de Moonshine no mercado negro sacrificam a qualidade. Quando se fala sobre Moonshine, está se falando de pessoas que estão destilando em equipamentos que não deveriam estar sendo usados. Temos umas 50 amostras de Moonshine que obtivemos com oficiais da lei e encontramos chumbo na maioria das amostras. Estão usando canos de chumbo. O processo de aquecimento faz o chumbo se desprender e se tornar parte da bebida. Por exemplo, algumas amostras têm mais de 500 partes por milhão. Isso equivale a 30 vezes o limite legal de chumbo em água potável. Com o tempo, ingerir esse tipo de bebida pode ser mortal. Não tem como retirar o chumbo do corpo, então ele se acumula cada vez mais. Se a quantidade ficar muito alta, isso pode fazer o cérebro inchar e matar a pessoa. Mas o Dr. Holstegg está ciente de que nem todos os produtores de Moonshine esquecem a qualidade. Temos amostras polarizadas que obtivemos com policiais e agentes de grandes operações e são de bebidas vendidas nas ruas. Talvez um vendedor de bebidas local que oferece aos vizinhos e amigos e por isso vai ter muito mais cuidado. De volta aos apalaches, Rosco se orgulha de fazer bebidas de qualidade. É hora de voltar. Três dias depois de fazer sua mistura, Rosco e o amigo estão de volta ao rio, dessa vez para fabricarem a bebida. Acho que a gente vai ter um bom dia. Vamos fabricar uma das boas. É um bom começo para uma boa temporada. Rosco usa barril profissional de aço inoxidável para suas bebidas. É, eu fico feliz que tenha acabado. Vamos dar uma olhada na situação da mistura, ver como é que está indo. Ele está preocupado que as temperaturas baixas da noite possam ter arruinado sua mistura. Está pronta. Agora chegou a hora da verdade. Tira a tampa disso. À medida que a destilaria aquece, Rosco se anima. Uma coisa que não entendo é, para que pagar imposto pelo milho, pelo açúcar, pelo propano, por todo o meu equipamento? Porque quando você mistura tudo e acende o fogo embaixo, isso não tem imposto nenhum. Eu não entendo. Produzir bebida alcoólica sem licença e sem pagar imposto é crime. Mas para Rosco, esse negócio não tem volta. Tá legal, beleza. A gente está desobedecendo uma lei federal. Em sua localização secreta no coração dos apalaches, Rosco e o amigo dele estão fabricando bebidas. A mistura está quente e está na hora da fase final. Agora vamos terminar com isso aqui. Um steelhead é uma série de canos de cobre que transformam os vapores da mistura em uma verdadeira fábrica de dinheiro ilegal. Agora vamos colocar água fria para condensar nossos vapores de álcool e fazê-los voltarem ao estado líquido. Rosco usa uma destilaria moderna compacta, que além de portátil, é capaz de produzir álcool de alta qualidade. Você tem vapores quentes circulando através de canos de água fria, condensando e se transformando em líquido do mais puro álcool. É o que acontece quando você é um fora da lei. Você rouba dinheiro do governo federal numa boa. Mas essas bebidas podem matar. O primeiro fluxo da bebida de Rosco é conhecido como a cabeça. Contém ingredientes que ninguém ia querer beber. Eu desprezo a cabeça. Tem coisa ruim aqui dentro. A gente sempre joga a cabeça fora. Você fica com o coração. A cabeça contém metanol que pode matar e causar cegueira. O coração é o meio da mistura e contém o álcool com o melhor sabor. Para Rosco, a recompensa financeira para a produção de seus 55 galões ainda é maior que os vários perigos. Isso aqui é barato. Essa bebida aqui a gente vende por menos de 100 dólares a garrafa. E se você vender tudo, você pode ter um lucro de cerca de 3 mil dólares. É muita grana. Mas você está sendo pago pelo risco que você assume. Porque isso aqui rende muita, muita grana. Vamos tentar trocar esses recipientes e experimentar. Isso aqui é tão puro quanto neve. Se eu fosse apostar, eu diria que temos de 150 a 160 de teor alcoólico. O uísque legal tem entre 80 e 125 de teor alcoólico. Quando você chacoalha mais rápido, as bolhas desaparecem. Isso se o teor alcoólico for alto. Isso aqui é um galão limpinho. O comércio de Moonshine significa grandes lucros para os distribuidores, os bootleggers. Mas transportar isso pelo Estado é crime de evasão de impostos. E aí, fizeram do jeito que eu mandei? Tá, do jeito que você precisa. É isso aí. No Tennessee, o bootleggers está carregando um grande pedido. Você tem que tomar muito cuidado. Prestar atenção ao que tem em volta. Não se expor. A situação é sempre muito estressante. Provavelmente é uma das partes mais perigosas de toda a operação. Ohio Mike, bootleggers do Tennessee. Quando Ohio Mike faz suas entregas pelo Estado, ele prefere fazer poucos tratos e maiores. Eu deixo, sei lá, umas 10 caixas na sua casa, tipo, mais 15 em outra casa. Hoje, como sempre, evitar ser pego é sua prioridade número um. Ele faz acordos em linguagem codificada através de celulares descartáveis. Eu uso uma linguagem em código com certas pessoas. Alguns caras, para quem eu entrego, são do setor automotivo e eles me fazem favores em troca. Para cada um, é um engradado de um certo sabor. Quanto mais longe ele vai, maior o preço cobrado. Tudo o que eu entrego já é negociado antes. Depois que eu saio do Estado, eu vou para o Norte, Leste ou Oeste, e aí o preço sobe para 100 dólares a garrafa. Moonshine não é mais um segredo guardado nos bosques. Ele está se espalhando para o Norte, para cidades, onde o valor nas ruas pode chegar a 400%. E isso atrai tanto competidores quanto imitadores. Em Nova York, fabricantes de Moonshine desenvolveram sua própria bebida. É, eu tenho quebranoses. Eu tenho de melancia, eu tenho de coco, eu tenho uma azul, parece o Havaiano Azul. Os caras adoram. Se eles não têm cerveja, eu levo quebranoses para eles e eles ficam de boa. Infe, empresário de quebranoses. Curte uma bebida escura, qual você quer? Também vou querer. Azul. É uma cesta tumultuada no Bronx e Infe está lucrando com seu elixir caseiro de suco de fruta, whisky, vódica, álcool e rum. É INPH, cara, é isso aí, Infe. Combinando o serviço ao cliente com o hip-hop, ele vende quebranoses congelado em todos os cinco bairros. O quebranoses é parte da Alta Nova York. As pessoas gostam de quebranoses porque, em vez de ficarem trancadas num clube, gastando uma quantia X de dinheiro por uma garrafa, aqui eles podem beber um quebranoses por 5 ou 10 dólares. É uma fonte barata para encher a cara. No próximo fim de semana, a Infe calcula ganhar mais de 4 mil dólares, mas o negócio nas ruas sempre tem riscos. Aí tem muita coisa rolando nas ruas. Então, qualquer tipo de atividade que você faz, mesmo com bebidas, você tem que tomar cuidado porque você nunca sabe quando a polícia vai aparecer e vai complicar a situação para você. Você não quer perder tudo, mas eles pegam a porra toda de você. Aí, não bebe tão rápido, hein, irmão? Aí, esses b**** estão querendo me f***. Droga. Infe tem que pensar rápido. Se ele for pego, ele perderá tudo. É uma sexta-feira quente na cidade de Nova York. O vendedor de quebranoses, Infe, está tendo que lidar com uma situação difícil. Aí, eu acabei de comprar um boné ali na loja, e estão tentando encontrar meu tamanho. Disseram que só tem preto. O c**** não está gostando de eu estar aqui. Com a crise evitada, está na hora de voltar aos negócios. E aí, bro? Ele está no Bronx procurando o material bruto para a remessa de hoje de quebranoses congelados. Aí, eu vou querer quatro caixas. Como qualquer fabricante de moonshine, Infe mantém sua receita em segredo. Valeu, cara. O que é legal no quebranoses é que todo mundo acha que conhece a receita, mas eles não conhecem. Aqui tem vodka, aqui tem rum, tem schnapps e vários sabores diferentes, mas a receita de verdade não é revelada, não. É ultra secreto tipo cia. Em casa, ele transformará moonshine em quebranoses. Vendê-lo é um negócio ilegal altamente rentável. Mas isso aqui são garrafas de 450 ml. Elas custam 10 dólares. 150 garrafas dá 1.500. É o seguinte, digamos que você botou 40 para comprar uma garrafa de cada ingrediente. E aí, você vai conseguir pelo menos 300. Onde é que você gasta 40 e ganha 300 em uma hora? Chacoalhou? Já era. Aí você coloca um desses aqui dentro e onde ele tocar vai congelar. Você fecha e pronto. Com um veículo cheio de quebranoses... Onde é que você tá? Infi ganha as ruas. Legal! Valeu. Quanto é que você quer? E a demanda só sobe. Aí eu tenho quatro sabores. Eu quero sabor especial. Ele manda dessa p***. É só eu ligar e falar, mano, eu vou querer alguns. Aí ele já cola em casa e já tem mais uns 5 ou 6 caras que também vão querer, entendeu? E é isso aí, mano. Então, é só você fazer as contas, tá ligado? Bro. Aí, mano, fala aí. Onde é que você tá? Onde é que é o apartamento do Jed? Os frascos custam 10 dólares cada. Infi oferece descontos para fazer os clientes pedirem mais. E essa m*** de oferta é de 4 por 35. Todo mundo gosta dessa oferta. Os trouxa acham que estão levando alguma coisa de graça. É uma sexta-feira típica. E eu tô ganhando dinheiro do jeito americano. Quando a noite cai, a demanda aumenta. Acontece que eu tenho uma vantagem, porque eu ofereço um serviço de entrega. Você tem uns caras aí na vizinhança, sabe? Que eles têm quebra-nozes, você pode até encomendar deles. Só que pra mim, a minha grande vantagem é que eu vou até a minha clientela. Eu quero oito. Oito? Sim, eu gostei da Azul. Aí, eu posso estar fora às vezes. Pode ser quatro da manhã, meu dia tem 15 horas. Fechou, irmão. Para um malandro como o Infi, qualquer chance de um encontro é uma oportunidade de negócios. Você pegou meu face, né? Peguei. Maravilha. Se quiser me entrega, me adiciona, que eu te sigo de volta, beleza? Tá legal. Falou. Valeu, amor. Até mais. Infi chegou às redes sociais. Lá, ele está expandindo seus negócios ilícitos. Facebook, Instagram. Você tem que aprender como utilizar as hashtags. E quais são as palavras-chave? Porque aí, se alguém procurar no Google, a sua mercadoria vai sair na frente. Claro, né? O legal do quebra-nozes, a coisa mais legal que tem nele é que você pode promover os quebra-nozes mais do que qualquer outro produto. Você não pode anunciar um cristal de metanfetamina no Instagram. E aí, gente? Tem o quebra-nozes aqui. 35 dólares. Ele tem a intenção de vender 400 doses nesse final de semana. E à noite ainda é uma criança. Aí você diz que mora no leste? Nesse negócio, dá para ganhar 4 mil em dois dias. E só depende da sua consistência, porque gira tudo em torno do produto. Se seus clientes estão satisfeitos, eles vão continuar a pagar pelo que você entrega. Infi acha que seu quebra-nozes supera qualquer importação do sul. Aí, se eu tivesse que lidar com esses caipiras, eu ia acabar com eles. Senão, eu ia ter bebida por lá. Meu quebra-nozes ia ser a única bebida. Mas aqui no Tennessee... Um casal já ganhou o mercado de moonshine com sabores. Temos sete de pêssego, quatro de abacaxi, quatro de amora. Tem manteiga de amendoim e geléia. Eu não uso receitas, eu não uso medidas. Eu já fiz isso tantas vezes, que agora eu faço a olho. Rebeca e Chris, mamãe e papai moonshine. Eu faço o chá da amizade bem de presa. Hoje, eles estão sob pressão para atender ao pedido de um importante cliente. Esse aqui é o pedido de um cliente. Isso é uma coisa que alguém me pediu. Eles fazem 33 sabores, mas concentram seus negócios em atender uma clientela muito seleta. Eles nos dizem, basicamente, quantos frascos eles querem. E com base nisso, bom, nós começamos o trabalho. Manter quantidade grande de bebida alcoólica em casa é arriscado. Então, eles produzem apenas para os pedidos e ficam ansiosos para vender seus produtos depressa. Nós não armazenamos aqui, porque se tivermos bebidas aqui, se armazenarmos aqui, é claro que não vamos ganhar dinheiro com isso. É a mesma coisa em qualquer classe econômica. À medida que a oferta sobe, a demanda cai. Então, você consegue controlar a oferta e a demanda. Como qualquer produtor faz, à medida que temos mais clientes, podemos ficar mais seletivos para quem vender. O nosso preço não varia. Todos os sabores são 20 e sem sabor custa 25 frascos. O que começou como um hobby se tornou uma fonte importante de renda. Em 1997, eu fui diagnosticada com um pequeno tumor cerebral. E aí, no decorrer dos anos seguintes, eu tive que fazer várias cirurgias. No ano passado, Rebeca teve que desistir de sua carreira de enfermeira. Desde então, a produção de moonshine se tornou um meio de vida para o casal. Isso foi uma espécie de incentivo para nós, porque precisávamos pagar as contas, sabe? Eu não quero viver nas ruas. Eu tenho uma habilidade que eu posso exercer. Eu não preciso pedir ajuda ao governo. Quero evitar ser um fardo para esse país. Isso significa que eu tenho que fazer algo ilegal para minha família comer e manter um teto sobre a cabeça. Eu lamento. Nessa região, nós respeitamos os fora da lei. Se você está com medo de ir para a cadeia, ou se você está contrariado por desobedecer a lei, então você não serve para esse negócio. Mas há vários fabricantes de moonshine que estão dispostos a arriscar. Quando você ligou para ele? Não vem ao caso. Em Columbus, no Mississipi, os agentes da lei da equipe de Rusty Hannah estão conduzindo uma operação para pegar um bootlegger. Eles fecharam acordo através de um informante da polícia. Ele não pode fugir. Eu sei onde ele mora. Jason Counts é o agente encarregado dessa operação. O círculo está se fechando. A coisa está complicando. Tem muito moonshine por aqui e estamos fazendo o possível para acabar com isso. Jason Counts, agente encarregado do Distrito 3, no Mississipi. Sim, senhor. Ei, cara, você trouxe a encomenda? Nós já fizemos uma compra. Compramos um galão do sujeito. Cerca de uma semana atrás, conseguimos que ele trouxesse dez galões e é por isso que a gente está aqui hoje. Sabe aquela estrada de cascalhos que o pessoal usa e que passa atrás do rio? Sei sim. Não tem ninguém aqui além de mim. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos. Hoje, talvez o criminoso venha com armas. Tudo pode dar errado em apenas uma fração de segundos. A gente precisa estar mentalmente preparado para qualquer coisa que aconteça. Quando virmos um galão da bebida e soubermos que ela está aqui, prenderemos ele. Ele chegou. Ele chegou, chegou. Ele chegou. No Mississipi, os agentes de controle de bebidas ilegais estão usando um informante para montar um esquema e tentar pegar um bootlegger em flagrante. Temos dois homens. Quando o agente tirar o boné, este será o sinal de que ele localizou as bebidas. Está legal. Olha lá o uísque. Polícia estadual, no chão, no chão, no chão! Sai fora, sai fora! No chão! Deita, abre as mãos. No chão! Você tem narcóticos, tem armas ou alguma outra coisa? Não, senhor. Parece que tem um, dois, três, quatro, cinco... Total de onze galões. Eu estou vendo o lixo flutuando aqui dentro. Isso aqui, irmão, isso aqui... Isso aqui pode acabar matando alguém. Deu tudo certo. A mensagem foi perfeita. Ele tinha moonshine e uma arma no veículo. Então, bom, tem sempre alguma coisa assim com esse tipo de gente. Ok. Olha só, você está preso por posse de moonshine. A menos que queira se complicar, é melhor começar a falar. Os agentes querem pressionar o bootlegger e fazê-lo entregar seu fornecedor, que está acima dele nessa cadeia. Eu vou te dar alguns minutos para tentar pensar melhor e se decidir, tá? Se não, eu vou apreender o seu veículo e você não vai voltar. Você vai ser acusado de um segundo crime e vai passar uns 60 dias na cadeia. Bom, a escolha é sua. Ameaçado de prisão e da perda do carro, o bootlegger está sob pressão. Tá legal. E aí, cara, você já pensou? Eu vou... Vai o quê? Eu vou tentar ver se consigo trazê-lo. Tá legal. Onde ele mora? Ele mora no Alabama. E você acha que ele poderia atravessar pelo Mississippi e te trazer uns 10 galões? Eu vou tentar fazer isso. A gente não pode ir para o Alabama. Não. Ah, diga para ele dizer que está com dinheiro, que precisa de mais sete, que está sem tempo, para o fornecedor encontrar ele em algum lugar. Rusty precisa atrair o fornecedor do bootlegger para a fronteira do estado, até sua jurisdição para fazer a prisão. Ele concordou cooperar conosco e tentar nos ajudar a pegar o peixe grande e talvez ele consiga trazer o cara. Ei, eu preciso de mais sete. Mais sete do quê? Galões. Você pode me encontrar em algum lugar? O bootlegger está tremendo de tão nervoso. Alô? E o fornecedor pode ter sentido o cheiro de rato. Olha, eu acho que ele não vai falar no telefone. Ele desligou. Ele não vai falar no telefone. O senhor Grandão conseguiu escapar hoje, mas Rusty está atento. Foi bom mesmo assim, mesmo que a gente não consiga mais nada até o final do dia. Foi uma operação de sucesso. Mas pegar os peixes grandes nunca será fácil por causa do código dessa gente. Existe uma ligação entre esses caras. Eles não entregam ninguém. Eles têm um acordo. Têm uma quantidade limitada de bebida aí e não querem denunciar seus fornecedores por medo de serem substituídos. No coração da fabricação de Moonshine, Rosco está fazendo sua primeira venda do dia. Hoje, todo risco vai virar recompensa. Eu vou ganhar uma grana. Vou ser pago pelo meu trabalho. Ele vai levar três galões. Eu vou lucrar 30 dólares. Vou cobrar 90 por cada galão. Então, eu vou ter um lucro de 270 dólares. E com tudo isso, eu vou lucrar. Eu tenho que ser rápido. O comprador de Rosco chega bem na hora e o trato termina em segundos. Que beleza. Ah, a grana toda está aqui. Era tudo o que eu queria. Eu vou é cair fora. E isso é tudo. Agora, vamos ter que engarrafar. No Tennessee, Chris e Rebecca têm um laço estreito com seu bootlegger. Hoje, eles estão preparando outro pedido. Esses recipientes vão atrair atenção. Então, é importante disfarçá-los. As pessoas questionam. Elas dizem, o que você faz com todos esses recipientes aqui? Então, você coloca numa caixa dessas e depois você fecha. Parece que você tem uma caixa fechada de óleo na carroceria do seu veículo. Eu sei para onde está indo, porque eu gosto de acompanhar. E eu sei que eles vendem por mais dinheiro. Tá legal, tudo bem. Eu não vou subir meu preço só porque eles estão ganhando dinheiro também. Se eu subir o preço, eu não vou vender. E eu quero vender. Quero vender. Em qualquer cadeia de fornecimento de qualquer mercado negro, cada ponto de venda é uma linha tênue. Assim que você vende ou transporta, isso se torna um crime. Então, o risco para o próximo cara aumenta. O Raio Mike é o principal distribuidor de Moonshine de Cris e Rebecca, tanto localmente quanto fora do estado. Prontinho. Eu volto com a próxima carga. Claro. A entrega de hoje é local. Mas se for pego, Mike enfrentará severas consequências. A coisa pode ficar feia. Eu posso ir preso por um tempo. Por um bom tempo. Com a quantidade que eu tenho, não dá para dizer que é para consumo próprio. O carro dele está do outro lado da rua, basicamente, só para me pegar. É uma situação muito estressante. Eu faço a minha lição de casa, dos pontos de encontros, ruas. Eu sei como escapar. Você tem que saber onde fica a porta dos fundos, tá ligado? O veículo preto ali é aonde eu tenho que ir. Deixar uma encomenda em uma via pública é extremamente arriscado. Mike pode estar indo para uma armadilha. No Tennessee, o bootlegger, o Raio Mike, está deixando dois engradados de Moonshine disfarçados de óleo de motor. Ele está em uma via pública e exposto. Está na hora de dar o fora daqui. Tenho duas caixas pequenas. Ninguém nem notou. A maioria das pessoas está aí para ficar rica. Eu só quero ganhar uma grana extra para me ajudar em casa. Mas Mike não consegue parar. Ele é escravo das forças do mercado. Geralmente, em muitas entregas que eu faço, eu ganho cerca de 1.800, 2.500. Eu geralmente ganho isso ao longo de uma semana, dependendo de quantos estados eu entrego. Mas fica estressante quando você fica pulando de estado em estado. Transportar bebidas ilegais é um crime que dá até cinco anos de prisão. Às vezes, esse dinheiro não compensa muito. Mas agora, os produtores de Moonshine estão enfrentando uma nova competição. Mudanças nas leis estaduais permitiram que destilarias de Moonshine fossem abertas em toda a região, vendendo bebidas de produtores que pagam seus impostos. Tentamos trazer a mesma tradição do Moonshine dos velhos tempos no que estamos fazendo. Temos uma destilaria grande e vendemos duas vezes ao dia, todos os dias da semana. Destilarias como a Sugarlands estão apresentando Moonshine a uma base consumista muito mais ampla. O Moonshine está se tornando mais conhecido, tem mais interesse nele e tem muita gente que não consumia esse tipo de bebida antes e agora pode consumir pela primeira vez. Eles chegam, experimentam e veem que realmente é muito bom e tem vários sabores e muita coisa que se pode fazer com ele. Em face à gradual respeitabilidade, o mercado negro de Moonshine reage. Sempre vai haver um segmento da população que vai querer comprar bebidas ilegais, porque eles cresceram achando que essa é a verdadeira bebida. E eles vão procurar por ela. Você não vai ver os produtores nem gente fazendo isso fora de casa. Essa tradição não vai morrer. A alguns quilômetros dali, Pris está preparando outra entrega. Ele elogia as mudanças na situação, mas não se vê do lado legítimo desse comércio. Adoraria fazer isso legalmente. Eu gostaria que esse fosse meu emprego. Eu amo muito isso. Eu adoraria fazer isso. Mas eu não tenho dinheiro, então isso dificulta muito as coisas. Você pode produzir cerveja e vinho legalmente. Até 20 galões de cerveja por pessoa, se você tem mais de 21, pode. Mas isso é ilegal, porque não tem impostos. É, eu adoraria produzir isso legalmente, sem me esconder. Sabe, como estamos agora. E aí, quer mais? É, daí. Ainda tem muita gente aqui que é pobre. Eles precisam de recursos para ganhar dinheiro. E o quebra-nozes é uma das melhores maneiras de se ganhar dinheiro. O risco é baixo e vale a pena. Os negócios estão a todo vapor e os rivais não são um problema. Tem dinheiro bastante para que a competição sobreviva também. Duas ou três pessoas com o mesmo produto podem estar no mesmo lugar e vencer. No Mississippi, Rust continua com as apreensões. Nos últimos 12 meses, no estado do Mississippi, temos visto e apreendido mais moonshine do que nos últimos dois ou três anos. Não acredito que isso vai acabar logo. Acho que daqui a 30 anos ainda estarão vendendo moonshine. Contanto que tem a demanda para isso, alguém vai vender. Ninguém sabe disso melhor do que Roscoe. Ele ainda está nos apalaches, fabricando moonshine um passo à frente da lei. Para ser um fabricante de moonshine bem-sucedido, você tem que ser uma espécie de bandido. Ou você nunca vai conseguir. Eu venho fazendo isso há mais ou menos oito anos e eu ainda amo fazer. Você tem que gostar de trabalhar duro e saber ficar de boca fechada. Porque você não pode denunciar. Uma das minhas principais motivações é manter essa arte ativa. Uma arte da idade dos apalaches. Ela vai morrer se as pessoas não tiverem interesse. Mas, por outro lado, quanto menos...